e nós estamos dentro do site do cartão de crédito barramas barramas crede que tem um cartão da bandeira elo vamos olhar sobre esse cartão de crédito agora lembrando que o seguinte o barramas ele tem a bandeira elo e essa bandeira ela ele aceito em milhões de milhões de estabelecimentos aqui no brasil e você pode pedir em qualquer você pode qualquer lugar que você está no brasil você pode adquirir esse cartão barramas que é uma empresa mineira que pertence ao grupo barramas que tem os vários lojas de supermercados em minas gerais mas você pode pedir em qualquer lugar do território brasileiro ok bom vamos lá o que já era bom ficou melhor agora você pode parcelar as suas coisas até três vezes sem juros com barramas crede em todas as lojas do grupo barramas conforme eu falei para vocês tá grupo barramas isso aí é você pode parcelar sem juros em qualquer outra loja que aceita parcelamento sem juros mas aqui no barramas ele é automático se você quiser tá bom bom vamos lá é o barramas crede o mundo mudou mude também o mundo está mudando e a gente também agora somos barramas crede emissamos um novo ciclo repleto de novidade e benefícios a elo é a nova opção para os cartões de crédito pessoa física e empresarial quer dizer então pessoa física e empresarial ou seja cnpj se você pode pedir ele tanto com o cpf quanto com seu cnpj se você tiver cnpj ok além de ser uma bandeira 100% nacional é aceita em mais de 14 milhões de estabelecimento espalhados pelo brasil incluindo compras pela internet oferece promoções e descontos exclusivos para clientes já os cartões que facilita o dia a dia da sua empresa vamos lá esse cartão de benefício que a alimentação refeição convênio combustível e etc são os cartões é na verdade o zap né cartão app que eu vou clicar aqui para vocês aí vocês vão ver tá vendo aqui galera é esse aqui ó tá vendo o app né são os cartões o app que é combustível frota e aí são alimentação e refeição ok então esse é o grupo barramas tá e aí o seguinte vamos descer aqui tá vamos lá então é premiação ideal para reconhecer suas colabridades não entendi cartão de crédito mais de 14 milhões de estabelecimento e vantagem e desconto exclusivo cartão empresarial tá se você como eu disse lá no início do vídeo você não quiser pelo pessoa física você pode pedir pelo empresarial tá bom aí vamos lá cliente o mundo mudou mude também bom isso aqui é outra coisa como é que vocês vão estar pedindo esse cartão vou mostrar aqui para vocês vamos lá cartões colocar crédito tá inclusive galera eu vou deixar é o link desse site lá na descrição para você estar clicando e pedindo o seu cartão de crédito em barramas pede tá bom vamos lá é cartão de crédito aceito o mulher que primeiro quer investir em mais comunidade para o seu dia a dia e ainda sofre de vários descontos e vantagens com o barramas crede ela é possível fugir da burocracia melhor melhorar a gestão do seu seu orçamento tem mais controle sobre a sua despesa feito para você e sua empresa para você física e ou a sua empresa onde tiver e na hora que quiser cartão de crédito é esse daqui é de pessoa física tá galera pessoa física e esse daqui é de pessoa jurídica então esse aqui black né que é um escurinho lembra que assim que na verdade a cor preta né mas que a ela não tem black a ela é não aqui mas isso aqui aqui não é um elo não aqui tá apenas a cor que para modificar entre o empresarial e o pf pessoa física tá então tem essa chave aqui você clicar solicita seu cartão e aqui também mesma coisa eu vou deixar para você esse link lá na descrição se você quiser ter o barramas crede lembrando que o seguinte tá esse aqui é importante galera vamos lá sujeito análise de crédito parcela da unidade diferenciada para o cartão pessoa física 9 e 80 então quer dizer é você vai pagar 980 de anuidade que eu acho aí mais ou menos não é tão caro também não é baixo tá bom é um é uma anuidade que não devia ter tem mais tudo bem é 980 essa anuidade e a empresarial 16 reais aí sim já está caro então seria melhor se você quiser pedir este daqui que é uma pessoa física tá bom na pessoa física que eu creio que a aprovação de crédito análise de crédito é a mesma coisa tanto na pessoa física quanto empresarial porque você tem que colocar o cpf ok esse empresarial na verdade é o meio tá bom vamos lá tá aqui se você quiser vou deixar para você na descrição e aí é só você pedir e partir para nós lá galera já que você ficou até o final do vídeo se você não é inscrito no canal daquela força se inscrever no canal e seria bom você clicar no cima para receber no vídeo deixa o seu like o seu like o seu comentário sua pergunta e boa sorte galera